Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da TV Cidade. Isso é o Em Destaque que começa agora. Nesta semana foi dado mais um passo de proteção para quem vive aqui na nossa cidade. Mais 15 dias necessários de distanciamento social. A informação foi dada durante uma coletiva convocada pelo prefeito Luciano Cartacho. Tomando as medidas de prevenção ao novo coronavírus, o prefeito de João Pessoa anunciou em coletiva de imprensa mais 15 dias de isolamento social. Não existe zona de conforto, não existe sensação de que as coisas estão boas, porque quando se começa a comparar com outros estados vizinhos nossos, a gente tem a percepção de que aqui está melhor. Então, se nós não tomássemos essa iniciativa de isolamento social tão cedo, hoje a gente teria seis vezes mais morto do que a gente tem hoje na cidade de João Pessoa. E aí eu acredito que todo gestor público, o compromisso número um tem que ser com a humanidade. Tem que ser o compromisso de salvar vidas. E é isso que nós estamos colocando em prática na cidade de João Pessoa. Os testes rápidos para a Covid-19 seguem sendo feitos com mais frequência aqui na capital. Mas vale lembrar que eles são, nesse momento inicial, para pessoas que já estavam em monitoramento. A Secretaria de Saúde de João Pessoa dispõe de 3 mil testes rápidos em relação à Covid-19. Mas, inicialmente, essas testagens não vão ser feitas de maneira espontânea, e sim para pessoas que já estavam em monitoramento. Nós adquirimos 3 mil testes de início, é um recurso federal, foram 7 milhões de reais investidos nisso, pelo governo federal, o município de João Pessoa teve uma cota, recebemos 3 mil testes nesse primeiro momento. Essas pessoas estão recebendo a visita das equipes nas suas residências para executar o teste. São pessoas hoje que estão com 20, 23, 26 dias de sintomas. O teste rápido é possível detectar se eles estevem ou não doentes, se foi recente ou não. Precisa se organizar para que a gente tenha um aumento social, isso é importante. João Pessoa, nas últimas semanas, vem diminuindo bastante no isolamento social. Infelizmente, tem contribuído para o aumento de casos hospitalizados, sejam leves, moderados ou graves, dentro da UTI. Pandemia, isolamento social, coronavírus, Covid-19, todos esses termos já estão bem fixos na mente de muitos brasileiros. Aqui em João Pessoa não é diferente. Mas um outro ponto também precisa entrar em foco, que é a parte psicológica dos alunos da Rede Pública Municipal. Essa já é uma preocupação da Secretaria de Educação. Para dar apoio psicológico a estudantes e pais de alunos da Rede Municipal de Ensino, 30 psicólogos realizam escuta solidária por meio do telefone 0800-281-3006. O serviço é gratuito e sigiloso e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. A preocupação é a mesma para todo mundo. É muita ansiedade, a questão da ansiedade que está tomando conta do mundo. O medo também, o medo de morrer, o medo do futuro. Então, tudo isso são coisas que estão tomando conta de toda a sociedade. Nós estamos fazendo uma escuta solidária. Estamos à disposição das famílias, da rede pública, dos pais, dos alunos, para aqueles que estão em sofrimento emocional, que procurem, que liguem, que estamos aqui à disposição de cada um de vocês. A segurança alimentar também é uma preocupação da Rede Municipal de Ensino. As aulas seguem suspensas na Rede Municipal de Ensino, mas o trabalho da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de João Pessoa não para. A equipe da cozinha prepara sempre o alimento para as famílias levarem para as crianças em casa. É, às vezes a gente não tem nada em casa também, né? E a criança gosta, ele come bem, fica feliz e pede mais. Já está acostumado com a nossa alimentação, então ele vai ter essa garantia de ter em casa nesse período que ele já está mais receoso, então ele vai ter aquele conforto de estar consumindo o mesmo alimento que ele consome no dia a dia da escola. Garantindo essa cobertura nutricional para mais de 35 mil alunos nesse momento. Essas refeições, elas estão oferecidas nesse momento em mais de 133 unidades nossas e temos intenção de ampliar a cada dia mais, para que a gente consiga fazer uma cobertura total daqueles que precisam nesse momento desse suporte da Prefeitura. O Em Destaque termina por aqui. A você, muito obrigado pela honra da audiência e nunca é demais lembrar. Higienize sempre as mãos, lave com água e sabão. Se você estiver na rua, álcool gel, lembre-se também de muito cuidado com os idosos. Eles têm a saúde mais fragilizada. Em relação às crianças, que são vetores também, lembre-se sempre dessas orientações e respeite o isolamento social. O distanciamento é super importante para que a gente se abrace o quanto antes assim que tudo isso estiver passado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto